Põe em evidência o máximo divisor comum. A expressão que nos dão é 4x à quarta y mais 8x ao cubo y. Quando nos pedem para pôr em evidência o máximo divisor comum, o que pretendem é que encontremos o máximo divisor comum de 4x à quarta y e 8x ao cubo y e o ponhamos em evidência na expressão, como se invertêssemos a regra da distribuição. Para encontrarmos o máximo divisor comum, esta designação deve ser sempre relativizada quando falamos em termos algébricos, porque não sabemos os valores de x e de y, se são positivos ou negativos, se são maiores ou menores do que 1. Por isso não sabemos se será, de facto, o maior número em valor absoluto. Chama-se máximo divisor comum por ser aquele que contém mais termos destas duas expressões, destes dois monómios. Se quisermos decompor 4x à quarta y, fica assim. Decompomos 4 nos seus fatores primos, ou seja, 2 vezes 2, vezes x à quarta, que é x vezes x, vezes x, vezes x, e vezes y. Expandimos-o como produto dos seus constituintes elementares. Agora, façamos o mesmo em relação ao 8. Vou fazer aqui um código de cores. x ao cubo. Vou usar cores parecidas. Temos, neste caso, 8x ao cubo y. A fatorização de 8 em primos é 2 vezes 2 vezes 2. E a decomposição de x ao cubo? A sua expansão é vezes x, vezes x, vezes x. x multiplicado por si próprio, 3 vezes. Depois, multiplicamos tudo por y, vezes y. Quais são os divisores comuns em ambas as expressões? Temos de incluir o maior número possível de fatores para encontrarmos o máximo divisor comum. Temos 2, 2 aqui e 3, 2 aqui. Portanto, só há 2, 2 em comum. Temos um par de 2, que é comum em ambas as expressões. Aqui temos 4x, mas aqui só temos 3x. Portanto, há 3x em comum. 3x e 3x. E temos um y e outro aqui. Portanto, é um divisor comum em ambas as expressões. Então, o máximo divisor comum é 2 vezes 2, vezes x, vezes x, vezes x, vezes y. Ou seja, 4x ao cubo y. É isso que queremos pôr em evidência. Significa que podemos reescrever isto como? Podemos reescrever isto como? Se pusermos 4x ao cubo y em evidência, 4x ao cubo y, teremos de dividir cada um dos termos por 4x ao cubo y, já que estamos a pôr isto em evidência. Vou reescrever. Isto é, 4x à quarta y mais 8x ao cubo y. E vamos dividir cada um dos termos por 4x ao cubo y. 4x ao cubo y. Espero que isto vos faça sentido. Se quiséssemos multiplicar isto, distribuíamos o 4x ao cubo y por cada um dos termos e isso cancelar-se-ia com o denominador. Teríamos exatamente o mesmo no numerador e no denominador. E ficaríamos com esta expressão. Espero que consigam ver que estas expressões são equivalentes. Porém, quando escrevemos assim, fica claro que isto é 4x ao cubo y. Depois, é só simplificarmos cada uma destas expressões. 4 cancela-se com 4, x à quarta a dividir por x ao cubo é x, y a dividir por y é 1. Temos x mais 8 a dividir por 4 é 2, x ao cubo a dividir por x ao cubo é 1, y a dividir por y é 1. x mais 2. Outra forma de ver o que resta, quando pomos algo em evidência, consiste em retirar o fator comum. Se retirarmos isto e isto, o que sobra de 4x à quarta y se invertermos a distribuição? Só sobra este x. Vou usar outra cor. Só sobra este x. Por isso é que temos este x aqui. Se fizermos o mesmo a 8x ao cubo y, se retirarmos tudo isto, 4x ao cubo y, resta-nos este 2. De uma forma geral, não precisamos de passar por todo este processo. Podiam tê-lo feito assim. Isto serviu essencialmente para que percebessem bem o que estávamos a fazer. Podíamos pegar em 4x à quarta y mais 8x ao cubo y e dizer, vejamos, o máximo divisor comum a 8 e 4 é 4. Portanto, vamos pôr o 4 em evidência. O máximo divisor comum a x à quarta e x ao cubo é x ao cubo. Então, pomos o x ao cubo em evidência. E o máximo divisor comum a y e y é y. Portanto, dá para fazer isto mais depressa, de cabeça. Ponhamos 4x ao cubo y em evidência e dizíamos, se retirarmos 4 daqui, isto passa a 1. Se retirarmos x ao cubo a x à quarta, ficamos apenas com o x. E se retirarmos y a y, ficamos apenas com 1. Então, este termo passa a x. Depois, se retirarmos 4x ao cubo a y daqui, se retirarmos 4 a 8, ficamos apenas com 2. Se retirarmos x ao cubo a x ao cubo, ficamos com 1. E se retirarmos y a y, ficamos apenas com 1. E ficamos com x mais 2. Vão acabar por conseguir fazer isto de cabeça um pouco mais depressa. Mas espero ter-vos esclarecidos.